Meu irmão, então meu irmão, cala minha boca, até calo, e os outros também que estão lá para falar a verdade? Porque eu não tenho papo na língua não, cala minha boca, porque eu como ex-jogador do Remo, como remista, eu quero que o Remo ainda brigue para subir sim, porque o fenômeno azul não merece, não merece esse time, o fenômeno azul não merece esse time, porque a torcida do Remo é diferente, desculpa o lado do Bicoloco também, mas a torcida do Remo é uma torcida mesmo que compra a briga, então os jogadores têm vergonha na cara, têm vergonha na cara, e vista a camisa mesmo, com vontade mesmo, com sangue, ah, Lando, perdeu, meu irmão, punha tua cabeça no travesseiro, muitas das vezes eu perdi sim, Nelson Torre e Jader, mas quando eu pontei a minha cabeça no travesseiro, eu falei, ei, eu vou descansar, eu vou dormir, sabe por que eu vou dormir? Porque eu dou o meu melhor, eu dou o meu melhor pelo time, eu vou dormir consciente, agora o cara andar em campo, sem, porra, o cara não fazer nada no jogo, sem isso, ei, meu irmão, pá!